Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força, o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela mãe que não desistiu Você não se esqueceu, você não se esqueceu Você insistiu, você mudou A minha história e fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força, o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra